E portanto, numa matéria desta natureza, em que estamos a discutir a forma como no futuro poderemos novamente reorganizar o nosso território, parece-me que abrir a discussão e não fechá-la apenas a 4 ou 5 ou meia dúzia de pessoas, deixando nomeadamente de fora aspectos representativos do eleitorado, não é uma boa solução e portanto, numa ideia de proposta mais construtiva, não poderia o Partido Socialista, naturalmente, e em coerência também com o trabalho que foi desenvolvendo e com a partilha que foi fazendo com o deputado João Granja sobre esta questão, deixar de vir aqui defender uma solução diferente daquela que é aqui apresentada. Portanto, acomodamos essa solução, julgo que poderemos aumentar o número de representantes da Assembleia das forças partidárias para acomodar a representação de cada um dos grupos parlamentares aqui presentes e aquilo que eu desejo, e o apelo que aqui faço neste momento, é que obviamente este processo tenha a colaboração de todos, em particular de cada uma das freguesias. Grupo Municipal do PSD, João Granja, Grupo Municipal do PS, João Nogueira, Grupo Municipal CDS-PP, João Madeiros, do Grupo Municipal da CDU, Bárbara Seco, do Grupo Municipal Bloco de Esquerda, António Lima. Agora, das Uniones de Freguesias, do Grupo do PPM, Pedro Borges Macedo. Agora, das Freguesias e Uniones de Freguesia, temos de Independentes, João Oliveira, da Freguesia de Esporões, da União de Freguesias de São Lása, São João de Souto, João Pires, e da União de Freguesias de Vila, Assefra Delos, Paulo Ferreira. Não me esqueci de ninguém. Sim, de uma freguesia urbana, de uma freguesia mais rural. Está tudo? Sendo assim, se não aparece mais em uma lista, consideramos esta, a lista A. É lamentável, acho eu, é lamentável, que da parte dos representantes dos presentes de João, da União de Freguesias, sobretudo da União de Freguesias, foram aqueles que trabalharam ao longo de quatro anos, estão a trabalhar, vão trabalhar mais três, e tendo nós também. Unions de Freguesia de cada partido, temos Unions de Freguesia da CDU, temos Unions de Freguesia do PS, temos Unions de Freguesia também da Coligação, por que razão só estão representantes da Coligação? Acho isto inadmissível, porque devemos partilhar as nossas experiências, independentemente deste tipo de situações. Portanto, gostaria que isto fosse novamente abordado. Muito obrigado. Senhores Deportados Municipais do Partido Socialista, façam um replay daquilo que vocês fizeram, da Constituição, da anexação dos Presidentes, fechou ontem. A aplicação, a aplicação do método de ontem, dá ao partido, neste caso maioritário, à coligação, a indicação de dois nomes, que eu saiba, é assim que se exercita a democracia. A União, peço silêncio, porque também tive que além de ouvir, a indicação do grupo de Freguesia de independentes, enquanto grupo municipal, que também não tem de ser discriminado ou minorado em relação ao resto. Que eu saiba, nenhum do seu presente de ajuda do Partido Socialista não faz parte do grupo dos independentes, nem o grupo de presentes de junta do Partido Socialista, onde está a ser coleia, tem na aplicação do método de ontem, peso suficiente para ter um presente em dois. É um problema de falta de votos, dizem que não podes resolver. Muito obrigado. Eu não entendo agora o que é que o Pedro Sousa está aqui em bicos de pés a fazer disto um tema, quando isto já foi absolutamente aberto e discutido ainda há pouco, para si pelo Concepcional. Entromper uma votação para causar aqui um ruído excessivo sobre esta matéria, acho que é completamente em contratempo e acho que não faz sentido. E, naturalmente, não é ao João Granja, líder de um dos grupos municipais, que cabe vir cá dar resposta à minha questão interpretativa. É à mesa da Assembleia, à Presidente e aos serviços que a acompanham, que compete dar resposta à minha questão. E, portanto, eu acho que fica claro que querer solicitar com regra, respeitosamente, da forma adequada, que a questão me seja esclarecida, não é desrespeitoso com a mesa da Assembleia. E, portanto, o seu secretário quer dizer-lhe que prestou um mau serviço e que deixou mal ficar nesta questão a mesa de um órgão que tem a obrigação de não receber. A mesa recebeu uma lista, que eu recebi a lista A, não recebi mais nenhuma lista, portanto, gostávamos a lista A. ...dentro dos princípios que todos julgavam que partilhávamos até há 10 minutos atrás e, a partir daí, naturalmente, faz-se a escolha e remetem-lhe à Câmara Municipal a vossa escolha. Não vai ser a Câmara Municipal a retirar uma proposta que, obviamente, consta daquilo que é a nossa abordagem para esta matéria, porque eu acho que aquela Assembleia é que tem que assumir a responsabilidade. O Conselho entendemos que deve estruturar o diálogo político, que também é importante termos, e a proposta que chegou não foi previamente discutida em sede de Conferência de Líder. E, diante dos três autarcas que integram esta comissão, dois são do PSD-CDS e há um terceiro que é um suposto independente, mas que, na verdade, não é independente nenhum, é o Presidente da Junta dos Porões e que é, naturalmente, apesar da capa de independente, um Presidente claramente alinhado com a maioria PSD-CDS e PPM. E, portanto, numa comissão onde há cerca de um terço das juntas de freguesia do território do Conselho de Braga são do Partido Socialista, não há nenhum representante das autarquias das juntas de freguesia nessa comissão. E, portanto, construir, pensar o futuro, estruturar uma organização do Conselho sem se ouvir a segunda força política mais representada e sem ter assento, em termos de autarcas, em termos de Presidentes de Junta, a segunda força política mais representativa, diz muito da forma pouco democrática e até um pouco autocrática e triste, como hoje aqui a maioria de direita, a coligação Juntos por Braga e os grupos municipais do PSD-CDS e PPM tratam as questões da democraticidade e da representatividade. ...atual está em causa de olhar para o território, perceber o que é que pode ser melhorado e essa melhoria pode passar por desagregar uniões que estão neste momento concretizadas ou por agregar freguesias que neste momento estão separadas. É essa análise que esta comissão deverá fazer e aí eu acho que não devemos ter de todo uma lógica política partidária, até porque, convenhamos, aquilo que é hoje a representação em cada uma das freguesias num determinado momento pode estar mais próximo de uma determinada força política, num debate eleitoral seguinte pode estar mais próximo de outro e é isso que tem acontecido em democracia nos últimos anos. Sobre esta matéria, eu acho que aquilo que Braga tem que fazer é olhar para o seu território, perceber qual é a melhor solução e se chegarmos a um consenso que seja verdadeiramente alargado, mesmo que não possamos atingir uma unanimidade plena, que seria quase impossível, naturalmente avançar com uma proposta junto das instâncias competentes, nomeadamente da Assembleia da República, do Ministério da Tutela, para se formatar uma organização administrativa própria para o nosso Conselho. Isso é uma possibilidade e eu muito gostaria que assim pudesse acontecer.